Música Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Hoje vamos continuar o nosso giro pela capital da União Europeia. Vamos mostrar-lhe os encantos que Bruxelas ainda tem para oferecer. Não saia do seu lugar, pois já de seguida vamos embarcar numa viagem inesquecível. No programa anterior mostrámos-lhe alguns dos locais mais visitados pelos turistas, como a Grande Place, o Atómio e até lhe abrimos o apetite com os deliciosos chocolates belgas. Mas não penso que viu tudo. Hoje vai poder continuar a apreciar esta cidade que fascina quem a visita. Formal, fria e cinzenta. Já lhe chamaram tudo isto e muito mais. Mas nós estamos aqui para provar que Bruxelas tem muitas qualidades e que vão sem dúvida a pena visitar. Música Bruxelas é uma cidade de cor, sabor e pessoas. Por ser a capital da União Europeia, estima-se que quase 30% da população da cidade é estrangeira. Nelson é um deles. Uma cidade cheia de vida. Nunca para. É uma cidade muito cheia de animação, agitada e muito bonita em estrutura. Este português trabalha num dos mais luxuosos hotéis da Bélgica e parece já conhecer bem as paixões de quem aqui vive. O trabalho de Nelson é garantir que dentro ou fora do hotel todos tenham a oportunidade de praticar exercício físico. Aqui tudo é feito para pôr o cliente à vontade. A primeira regra aqui é o cliente deve se sentir como em casa. E então a única maneira de chegar a isso é que a gente mesmo se sinta como se estivéssemos em casa. Estamos aqui na sala de fitness, onde os clientes vêm correr a maior parte do tempo e passar um bocadinho de tempo a fazer o desporto. Tudo o que é ciclismo e corrida e então tudo o que é essas atividades assim têm muito sucesso. Mas não é só o Nelson que encontrou uma casa tão longe de Portugal. Aqui também encontramos a Rosália. Eu já estou a trabalhar aqui no Hotel Sheraton há 16 anos. O meu trabalho aqui consiste em ocupar-me dos quartos e preparar o conforto do cliente quando ele chega. Rosália sabe bem a importância do seu trabalho. É o lugar mais importante para o cliente quando ele fez uma viagem muito longa e é importante para repousar-se, passar uma noite numa boa cama. Se por um lado há quem tenha mudado a sua vida para Bruxelas, por outro há quem faça desta cidade uma segunda casa. Carlos é um deles. Este português está sempre entre Bruxelas e Lisboa. Sr. Carlos Martins, já vêm à Bélgica, já vêm a Bruxelas há muito tempo e é também cliente de Sheraton há mais de 20 anos. Para uma novata como eu nestas andanças, o que é que me pode dizer sobre esta maravilhosa cidade? Falo-lhe de imediato sobre Sheraton. Sou cliente de Sheraton e cliente antigo ITT, quando o grupo Sheraton estava na ITT, agora Starwood, portanto cliente em geral de grande preferência dos hotéis da Starwood, do grupo. A Bruxelas venho realmente há 20 e tal anos. Há 20 e tal anos desde os fins dos anos 80 e início dos anos 90. A minha carreira foi sempre financeira, diretor financeiro de bancos, diretor internacional de bancos. A partir do momento em que me libertei da minha atividade diária de fornezinho bancário, eu passei-me a dedicar por completo, o tempo inteiro, aqui às atividades do sede europeu. E, portanto, venho a Bruxelas. Mas já estou nisto com este cargo há cerca de 8 ou 9 anos, estou no segundo mandato e venho para Bruxelas todas as semanas, praticamente. São muitas viagens, são também muitas responsabilidades e agora eu pergunto-lhe, tem tempo para descobrir a cidade, tem tempo para descobrir Bruxelas? Bruxelas tem sítios e Bruxelas é muito bom de visitar a pé, caminhando, porque descobrem-se recantos que vale a pena ficar lá um pouco. Não é só olhar e vale a pena permanecer ali um bocado. O Parlamento, que é a instituição europeia de grande referência, porque é ali, tal como a nossa Assembleia da República, enfim, a vida política é decidida no dia a dia e minuto a minuto. E é muito bonita, a arquitetura do Parlamento aqui vale a pena visitar. Para terminarmos, vou-lhe perguntar numa palavra como é que descreveria este hotel, o Hotel Sheraton. O Hotel Sheraton é muito próximo das minhas casas de família. Eu frequento e muito rodo pelos hotéis conforme os países onde estou. Mas o Sheraton de Bruxelas, até pelo conhecimento das pessoas, mas é verdade, desde o Sr. Romarino, o General Manager, até há senhoras que se ocupam, portanto, da limpeza dos quartos cada dia e dos vários onde eu vou ficando todas as semanas, todos eles me tratam com um nome já há muito tempo e, portanto, é praticamente uma família. Se alguém está com o nariz mais, um pouco, os olhos mais entramelados, pergunta-se sempre, ah, mas está constipada esta semana? Está melhor? E, portanto, como está a esposa? Portanto, é realmente uma família. O Sheraton realmente é um privilégio. Não me canso de aconselhar este hotel aos amigos, porque há muita gente, há alguns anos, a vir a Bruxelas e perguntam, ah, e onde ficar? Marco para o Sheraton, se conseguir e tal, porque às vezes também é difícil. Continuamos o nosso passeio e apreciamos as várias atrações culinárias, como, por exemplo, as frites belgas, que são as melhores do mundo, segundo eles. Bem fritas em óleo, não uma, mas duas vezes, para que ganhem aquele tom dourado e fiquem bem estaladiças. Os gofres também são uma grande tradição belga, vendem-se por toda a parte e ninguém quer ficar indiferente a esta delícia. Não é preciso andar muito para chegar ao Manecan Peace. Toda a gente sabe onde fica. No entanto, só nos apercebemos quando vemos a multidão à sua volta, pois a estátua é um pouco mais pequena do que pensamos. E ignora-se a razão, porque esta pequena estátua de um rapaz a urinar um jato de água se tornou tão famosa como símbolo de Bruxelas. A seguir, não há nada melhor do que fazer uma paragem. E adivinhem para quê? A Bélgica poderia ser o país perfeito para os casais. Os homens ficam encantados com a cerveja, as mulheres com o chocolate. Dizem que o país fabrica mais de 1.200 tipos de cerveja e disputa com a Suíça para ver quem faz o melhor chocolate do mundo. Mas agora chegou a altura de fazer um brinde a si com uma cerveja belga. A Bélgica é um brinde a si com uma cerveja belga. Fazemos caminhadas por Bruxelas e a cada virar de esquina existe uma história por contar. Encontramos estátuas, jardins, museus, monumentos, tudo e mais alguma coisa que merece a pena parar uns segundos e admirar o seu encanto.